Fala galera do canal Nosso Vasco, vamos aí pra mais uma notícia do Vasco. A diretoria do Vasco acertou com meia Marquinhos por dois anos, o jogador que tem 32 anos e muita experiência. O meia, ex-fluminense, fechou com o clube por duas temporadas. Eleito o melhor jogador do campeonato Paranaense pelo Atlético, o jogador chega para ser mais uma opção para o setor de criação do Cruz Maltino. Além do tricolor, quando teve o melhor período de sua carreira, o atleta tem passagens por clubes como Udinese, Roma, Palmeiras e Botafogo. Então essa é a notícia, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Vasco. E deixa aquele like para que o canal possa crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho